Oi pessoal, então, antes de começar esse papo, deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou o segundo autor brasileiro a publicar sobre gamificação na Amazon do Brasil, tenho 12 anos já atuando no ecossistema de inovação, com startups há 10 anos e sou fundador de um instituto de gameologia, que é o Instituto da Jogada, e o Instituto da Jogada desenvolve ferramentas baseadas em jogos, em teoria dos jogos, para resolver problemas reais, que o mundo real precisa de solução. Então, se aproximem, venham ver aqui essa apresentação, principalmente quem é da área ou gosta da área da educação, porque quem é da área da educação sofre todos os dias por não usar os jogos na educação. Entreter uma criança sem jogar é você entrar num conflito com uma fera selvagem e sabendo que você tem mínimas chances de sobrevivência. Então, vocês estão vendo aí o tabuleiro à jogada, ele é uma ferramenta para a solução de vários tipos de problemas. E na última Campus Party, que foi em 2019, não tem nem três anos, mas no sentido quântico, eu acho que tem dez anos aí que a gente se passaram entre a última Campus Party e essa. a gente apresentou, nessa última Campus Party, uma metodologia que tem o potencial de literalmente acabar com o desemprego no Brasil e no mundo com um custo irrisório, quase nulo. Espera aí, vocês ouviram direito? Acabar com o desemprego, como assim? Bom, a gente fez uma dinâmica que eu chamo de leilão de gamificação de negócios. Então, basicamente, a gente juntou um pessoal do tamanho de uma sala de aula e a gente distribuiu esse tabuleiro, que vocês estão vendo, para todos os participantes poderem participar de uma sessão de criação de um modelo de negócio com base no que eles já sabem, no que eles já possuem, com base nas conexões das pessoas que eles conhecem. E, no fim da sessão, a pessoa vai lá na frente e apresenta o seu projeto e ela fala Oi, meu nome é Isabela, eu tenho uma agência de comunicação com a minha amiga e a gente precisa de alguém na área de tecnologia, na área jurídica. E essa fatia aqui da pizza é para essas pessoas. Então, a gente vai abrir 20% da empresa para quem puder ou quiser colaborar com a gente, gosta da área, quem quiser venha falar com a gente aqui no canto. Aí vem outra pessoa, se apresenta de novo e outra. Então, na prática, a gente faz uma espécie de uma simulação de uma bolsa de valores e da abertura de capital de uma empresa que está surgindo ali. E a gente faz isso por quê? Como isso é possível a gente simular uma coisa tão complexa numa sala de aula com alunos de ensino médio? Isso é possível porque a gente tem aqui uma ferramenta muito poderosa com um game design que faz justamente isso. Ela acelera o processamento de informações de um jeito intuitivo e lúdico. Bom, um outro aspecto dessa discussão é quanto a gente consegue produzir de valor se a gente fizer uma sessão como essa, numa sala de aula comum, no ensino médio. E as nossas estimativas são de que a gente consegue movimentar, estruturar de valor cerca de 600 mil reais em o tempo de uma partida de futebol. Foi o tempo que a gente teve para esse workshop. E aí, por coincidência, eu fiz essa associação. Então, 30 ou 40 alunos fazendo essa experiência de montagem de planos de negócio poderiam organizar para a economia local mais de meio milhão de reais em duas horas. Como isso é possível? Isso é possível porque os seus dados, vocês... Esses dados que vocês dão todos os dias para as Big Techs, quando vocês abrem um aplicativo, seja qual for, eles valem muito dinheiro. Todos nós sabemos hoje que os dados são o novo petróleo. Agora, o que você faz com os seus dados? Você refina o seu petróleo? Você comercializa ele? Ou você só está dando os seus dados para as Big Techs? Se você estiver fazendo isso, você está entregando o seu recurso, o seu bem mais precioso dentro da era da informação para quem já é bem rico. Se você não for bem rico, não tiver a fim de doar essa riqueza, então você precisa estruturar os seus dados. Como estruturar esses dados? Acabei de mostrar. Bom, aí, como a gente poderia... Ah, não carregou. Bom, quanto a gente poderia gerar de valor se a gente fizesse agora uma visualização de todo esse estádio aqui jogando uma partida de a jogada de duas horas, esse estádio lotado, que cabe em 70 mil pessoas, a gente poderia estar movimentando valores que levantariam outro estádio desse aqui. Se a gente fizesse uma partida de futebol de a jogada de uma hora e 45 minutos, em uma hora e 45 minutos, a gente estaria gerando tanto valor que levantaria outro estádio do tamanho do Mané Garrincha, praticamente. Que era o segundo estádio mais caro do mundo na época. Só perdia para Wembley. Então, isso não é nada desprezível. Quantos estádios o Brasil tem hoje? Quantos estádios da Copa o Brasil tem? E o que eles ficam fazendo a maior parte do ano? Essas são as perguntas para a gente refletir. Bom, Lady Murphy hoje está forte, de novo não carregou aí, mas é essa informação que a gente está construindo aqui. Bom, aí depois dessa experiência, que foi a primeira que eu tinha feito, eu tinha acabado de lançar essa edição do livro, e aí eu fiz numa escola aqui do DF a mesma dinâmica com alunos secundaristas. E, com isso, eu validei que a gente tem também a possibilidade de introduzir essa metodologia ainda no segundo grau, ainda no ensino médio, antes do jovem ir para o mercado de trabalho. E isso é muito importante, isso é muito valioso. Por quê? Porque é antes desse cara ir para as ruas ser um desempregado. A escola hoje é uma linha de produção de desempregados. A maioria dos alunos, quando sai, a maior faixa social que sofre com o desemprego é a do jovem. E a escola não está ensinando o jovem a ganhar dinheiro. Por isso que nunca acaba o desemprego. A gente paga impostos, e esses impostos estão sendo usados para formar desempregados. E aí, lá eles ficam. Dessa forma, eles ficam. Se eles ficam até o final dos estudos, às vezes eles saem antes. E aí tem uma diferença, uma desigualdade muito mais cruel em relação à nossa divisão de classes. Porque existe evasão escolar nas classes baixas e nas classes altas. Mas um jovem de classe baixa que abandona a escola, tendência é ele passar o resto da vida em empregos de baixíssima remuneração. Agora, um jovem que tem condição social, se ele abandona a escola, é porque ele já está ganhando dinheiro na internet, no YouTube, em um monte de coisas. E esse não está perdendo tempo com a escola. A escola não está sendo útil, não está ensinando eles a nada. Daí eu pergunto para vocês. E se a gente fizesse essa sessão em todas as escolas do Brasil no último ano do ensino médio? O que poderia acontecer? Bom, a gente poderia, primeiro, cessar a produção de desempregados. E cessar a produção de desempregados é cortar a raiz do problema. Mas cada aluno que faça essa sessão, ele vai sair da escola sabendo como criar o próprio sustento, como criar um modelo de negócio e ganhar o seu dinheiro. E isso já é cortar o suprimento de desempregados. Mas também muitos desses alunos não vão conseguir manter suas empresas abertas, outros vão conseguir, vão contratar. E aí eles vão gerar empregos. Não demoraria muito tempo. E quantos alunos a gente precisaria para isso? A gente precisaria... Desculpa, de alunos não. De quantos facilitadores a gente precisaria? A gente precisaria de mais ou menos dois por cada município do Brasil. Ou seja, a gente só precisa fazer, chegar duas cópias desse livro em cada município do Brasil, junto com alguns vídeos de treinamento. e qualquer professor de matemática, de física, de química, de qualquer matéria de ensino médio pode ser um facilitador de um leilão de gamificação, pode fazer essa repetição da experiência da Campus Party em uma cidade do interior. É muito legal a gente vir aqui na Campus Party e ver todo esse universo de possibilidades e tudo mais. Agora, imagine quão seria legal se essa experiência fosse possível em cada cidade do interior do Brasil. É isso que eu venho me dedicando. Levou dez anos da minha vida para desenvolver uma tecnologia capaz disso. E agora ela está pronta. Quanto custaria capacitar esses caras para fazer isso? Em termos de uma política pública, custaria quase nada. Eu calculo hoje, com os dados que eu tenho, que com cinco milhões de reais, se eu tivesse hoje na minha carteira, isso já estava feito, mas com cinco milhões de reais a gente conseguiria achar esses dois professores de matemática, de física em cada município, treiná-los, capacitá-los para a gente começar hoje a zerar o desemprego do Brasil. Agora, ou seja, quanto significa isso? Quanto vale isso? Vale mais ou menos o valor de duas casas de luxo dessas regiões de Brasília que estão em uma capital mais rica do Brasil. E, se vocês olharem ali no estacionamento, em uma fileira de carros, vocês vão ver o valor que seria necessário para a gente zerar o desemprego do Brasil. Então, espera aí, você está dizendo que a gente poderia zerar o desemprego? Bom, minha apresentação foi para o espaço, não é, gente? Você está dizendo que a gente poderia zerar o desemprego com menos de um real por aluno? Sim, é isso que eu estou dizendo. Sabe por quê? Porque menos de um real é o custo para fazer um tabuleiro desse, para imprimir uma folha de papel como essa. E aí, a gente estaria atacando a raiz do problema do desemprego no Brasil. Por que isso é possível? Porque trabalhe dez anos em uma folha de papel, injete tecnologia, teorias avançadas nessa folha de papel, e ela vai virar uma tecnologia de ponto. Ponto final, é isso. Então, gente, isso é de suma importância, se a gente quiser, por exemplo, combater o desmatamento. Por quê? Porque existe desmatamento, porque as cidades onde existe desmatamento estão muito longe de uma campus party. O pessoal que mora nessas cidades não está ainda na economia do conhecimento. E aí, por não estar na economia do conhecimento, eles tocam fogo na floresta, que vale dinheiro. E aí, a gente precisa expandir a economia do conhecimento para chegar nesses lugares e salvá-los da economia da ignorância, que é o contrário da economia do conhecimento. O que é a economia da ignorância? É a economia que derruba a floresta, que vale mais em pé. É a economia que queima dinheiro por ignorar que aquilo é dinheiro. Então, isso que a gente estava discutindo aqui é um problema que afeta todos nós, vai afetar todos nós ao longo da nossa vida. E agora é um problema que custa zero para a gente resolver. Eu mostrei aqui alguns números, mas esses números podem até diminuir. Imagina se o Whindersson Nunes, o Felipe Neto, amanhã, falar Oi, gente, descobriu um negócio. Entra no site aqui, ajogada.org, coloca lá seu e-mail para você baixar o material. E é um cara desses que tem milhões de seguidores e em uma postagem deles reduzir muito o orçamento para a gente combater o desemprego do Brasil inteiro. Então, isso é uma coisa que a gente passou os últimos dez anos enquanto a gente viu o ecossistema brasileiro de inovação acontecer. Eu mesmo fui um dos primeiros a trazer um evento de inovação para Brasília, que foi o Startup Farm em 2012, que eu fui um dos organizadores. E, quando eu vi esse evento, eu vi a gente está usando uma metodologia americana para tentar fomentar empreendedorismo no Brasil. só que o ecossistema de inovação no Brasil está muito atrasado em relação ao americano. E aí, a moral da história, a gente passou dez anos produzindo inovação e só ficou preso nas capitais. É raro sair algo fora do eixo Rio-São Paulo. Por que é raro? Porque não dá para incluir as cidades do interior no ecossistema da inovação com uma metodologia americana. Porque o ecossistema americano parte da premissa de um monte de estruturas que você já tem e que no Brasil não tem. Agora, essas estruturas podem ser compensadas com uma teoria, com uma metodologia de custo zero, que você pode entrar no site, assinar lá, você vai assinar o seu e-mail e você vai receber o kit completo, PDFs, vídeos, o livro, o e-book, vocês podem baixar gratuitamente. tudo isso que o Instituto A Jogada está oferecendo para o Brasil e para o mundo hoje e que é, bom, é algo central na vida de todos. Então, essa é a apresentação de como a gente pode potencializar o ecossistema brasileiro com a gamificação. Nosso objetivo agora é conseguir fazer com que o máximo número de professores alcance esse conhecimento e que um dia a gente consiga fazer uma Copa Mundial da Inovação e que a Campus Party não acabe. Por que só quatro dias de Campus Party? O que o estádio fica fazendo o resto do tempo? A gente podia estar usando isso aqui como um mega acelerador de partículas produzindo inovação e a gente poderia estar por ano fazendo meio que uma nova Petrobras, um novo Itaú. A gente poderia estar por ano injetando na economia 400 bilhões de reais se a gente jogasse a jogada no lugar de jogar futebol. Então, fica aí agora a quem quiser fazer alguma pergunta e tal essa possibilidade de a gente conversar, mas quem quiser saber um pouco mais, amanhã vai ter um workshop ali no Palco Growth onde eu vou repetir essa experiência, vocês vão acompanhar, poder aprender a fazer essa experiência e hoje à tarde eu vou estar lá na área do NB com os livros e os tabuleiros quem quiser comprar aproveite porque vende muito rápido e aí a gente pode bater um papo. Valeu pessoal, obrigado a todos e obrigado à organização. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí